Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Não perdi, não Eu não perdi o controle, não A sua história eu já tinha escrito Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não